Olá, bom dia. O governo agora já está no ar. Começou hoje em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe para idosos e profissionais da saúde. O repórter Igor Santos traz os detalhes para a gente. Ao todo serão três etapas. Nessa primeira, a prioridade é vacinar idosos e profissionais da área de saúde. No total, a expectativa do Ministério da Saúde é que cerca de 67,6 milhões de brasileiros se vacinem até o dia 22 de maio. O dia de mobilização está agendado para 9 de maio. Só nesse ano foram registrados 320 casos e 29 óbitos causados por algum tipo de influenza. É importante deixar bem claro que essa vacina contra a influenza não tem eficácia contra o coronavírus, mas ela vai auxiliar os profissionais da área da saúde por dois motivos. O primeiro é a exclusão do diagnóstico para o coronavírus, já que os sintomas são bem parecidos. E o segundo é a redução da procura por serviços de saúde. Vamos ver o que o ministro Luiz Henrique Mandetta falou sobre a campanha de vacinação. Nós vamos vacinar 60 anos acima idosos, porque no momento são aqueles idosos. Se eu os protejo, eu tenho menos casos de influenza, menos casos de H1N1. Ou seja, eu diminuo a chance de um paciente desse, eu evito aquele que eu já tenho a vacina. E os profissionais de saúde? Por quê? Porque eu necessito dos profissionais de saúde protegidos desses outros vírus, para que esses outros vírus não sejam o motivo da sua retirada do fronte de trabalho que nós teremos nesse segmento à nossa frente. Foi publicada a medida provisória que flexibiliza regras trabalhistas durante o estado de calamidade pública por causa do coronavírus. A norma regulamenta o teletrabalho, a antecipação de férias e desobriga o recolhimento do FGTS em março, abril e maio deste ano. O presidente comentou a iniciativa. É uma maneira de preservar empregos, diminuir a data do aviso, o tempo do aviso prévio, permite que se entre em férias agora, que é melhor do que ser demitido. E o que o governo puder fazer pela vida das pessoas e pela malnutrição do emprego, vai continuar fazendo. E nós ficamos por aqui. Nos vemos ao longo da nossa programação. Boa tarde para você. Boa tarde para você.